Música Começou, tava lindo, já bloquei o chip do meu celular Mandei na bebida, mudei meu status de vez, se é pra gente ficar Repertório do carro também tem as que se gostar de cantar Espero que você também mude por nós, se é pra gente ficar Então vem, se é pra gente ficar, vou ficar com você e abrir mão de tudo Segurando a minha mão, vamos mostrar pro mundo que a gente tá junto Não é só o que eu vejo dar certo, não é só o que a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Não é só o que eu vejo dar certo, não é só o que a pele arrepia É porque a gente se completa e o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você, não preciso mais procurar Enfim, farinha Vem, sabatão Já cheguei, sal já brincando Ai, parinho Tô frakinha A cidade Obrigado.